E aí Nenê, caraca jo, tá suave? Um bagulho louco que aconteceu esses dias aí mano Tava na quebrada trocando umas ingresso Os irmãos falaram, e aí Jaliel, como é que cê tá? Seus progredos, tá melhor? Falei, ah, tudo daquele jeito, como é que tem que ser Nenê? Vamos que vamos, que a ideia é uma só E aí 4M divulga funk E a resposta não podia ser diferente Nenê Tô distante de pé com a moto em pão Os tratantes querem me derrubar Montei meu castelo na dignidade Falsidade não vai abalar Vivendo e aprendendo nessa louca vida Eu não tô de toque, não vou ficar Parado na sombra como um parasita Esperando meu lugar ao sol chegar Eu vou buscar a F800 e a Mercedes Vou buscar se a versatilidade no seu emite ou pinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brincar eu vou buscar A F800 é a tal da GLA Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brincar É que tem vários que tá só só bebendo pagando de bom companheiro Esperando a chance de jogar areia nos seus olhos Fica ligado em quem toca sua mão e quem você chama de parceiro E o diabo chega como um bom sócio Eu tô de pé, bom tempão Ustra, quer me derrubar E quer me derrubar Contém meu castelo na dignidade Falsidade não vai abalar Vivendo e aprendendo nessa louca vida Eu não tô de toque, não vou ficar Parado na sombra como um parasita Esperando no meu lugar ao só chegar Vou buscar E a NM eu vou buscar E quem vem comigo pode pá Quem for firmado pode gostar Que eu vou buscar Eu vou buscar A F800 AMC Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brincar Eu vou buscar A F800 é a tal da GLA Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brincar Desprogresso